Também, meu meu cabelo tá publicando um tempo Temos mais Vê cantando das suas versões Pra canciar na rua a busca Vai, vem, 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 vem Eu pude, eu sou a bênção A tua vida, a tua vida Mas você nunca fez nada só O meu querido, o seu corpo A tua vida, a tua vida Mas você nunca fez nada só Eu não sou importado A tua vida, a tua vida A tua vida, a tua vida Eu não sou importado Mundo teu cabelo Tá bonito Eu não sou importado 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 Obrigado.